Amigos do Porto Aventa, sempre de 4 horas, boa tarde, começa nesse momento, nessa tarde de segunda-feira, 20 de junho, o seu programa JC Esporte com Carlos Irã, o melhor da comunicação esportiva na sua internet, seja computador, tablet ou notebook ou celular. Ele, o expoente da comunicação Carlos Irã, com você, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde JC, boa tarde, internautas espalhadas em todo o Brasil, alô do esportista, aquele abraço, a gente agradece aí o carinho e a companhia de todos os amigos que estão aí ligadinho com a gente, espalhada em todo o Brasil, aquele abraço, as informações do esporte, hoje, nesse dia 20, dia especial, hoje nasceu, nasci aí, meu primeiro primogênito, né, o Helder. Tá, tá normal, Costa Filho, tudo normalzinho aí, chegando, o ato está no ar mesmo? Tá, tudo beleza, tá tudo beleza. E a gente vai aí pra levar as informações, parabenizar o Helder aí, é o nosso jogueiro, desejar a ele aí uns anos de vida, felicidade, muita tranquilidade pra ele também, toda a família nessa data especial. Hoje, dia 20, hoje, nessa segunda-feira, nós vamos com as informações do esporte em nome de Juno Bocão Esporte, o esporte vai bem pro Juno Bocão Esporte, em nome também de São Jorge Super, São Jorge Super, um mix de opções pra você, cervejaria Samborá, a melhor pé, até em chope na cidade, cervejaria Samborá, é produção própria em Floriano. É nome também de doutor João Pedro, o médico amigo, esse você pode confiar, falei aí, doutor João Pedro, é nome também de Quaresma História e Quaresma Moto Persas, vamos também em nome de Unicesumar, aí um mar de opções pra você fazer sua graduação, pós-graduação, procurando o Unicesumar em Floriano, no 99912-3132, fale com o Marjaroni, com o Marcos Aurélio. É nome também de JF Construtora, do amigo Jairo, lá em Brasília, mas tá com a gente no JC Esporte, no melhor do esporte pra você. Obrigado os amigos, obrigado com a gente em qualquer canto da cidade, aquele abraço. Vamos começar o programa de hoje, dizendo pra vocês que a grande final do campeonato, ou da primeira Copa BSD Fute 6, foi um grande sucesso. Um monte de gente pagou R$10,00 pra assistir a grande decisão, mas viu mesmo, foi um espetáculo do 83 Betts, metendo 9x4, acredite se quiser, 9x4 nos Betts. 83 Betts, 9x4 nos Betts, destaque aí pro Anderson, que marcou três gols. Numa tarde e noite muito feliz, o Dallas viveu esse momento, com o jogo Caliminar, infantil, depois teve os Barcas e Botecos do Boleiro, os Barcas vendeu 3x1, depois teve o desafio, também onde o Edilberto Pikachu levou a melhor, ganhando aí, depois veio a grande decisão, onde o 83 Betts não teve pena e nem dó dos Betts e meteu 8x2. Dizendo que o artilheiro da competição foi o Serginho, o Serginho do Império Real, com 14 gols, e o goleiro menos vazado, o melhor goleiro da competição, foi o Manchinha do time dos Betts. O campeão levou R$7.000,00, o vice do avião, R$3.000,00, mais premiação para fora, por fora, para o artilheiro também, para o melhor goleiro da competição. A organização foi do Dallas, em especial, Pacheco, Gilvanzinho e Carlos Júnior, que ficaram muito felizes, em especial, pelo homenageado, o check-ininho dos maiores jogadores do Piauí, Maranhão, de todos os tempos, foi homenageado pela organização. Bom, naquele vídeo dá para passar aí agora, Pacheco? O vídeo dos meninos comemorando o título deles aí, o 83 Betts? Mas eu estou tentando baixar aqui, mas eu estou me entendendo para amanhã, meu amigo. Mas quando estiver no ponto, deixa eu me dar um toque aqui, eu vou passando aqui as outras informações. Isso. Quando ele estiver baixando, quando estiver no ponto, você me diz, a gente coloca a primeira deles comemorando aí, essa grande conquista, foi a primeira de muitos outros que virão, se Deus quiser, porque foi, esse primeiro foi muito sucesso. Premiando aí 10 mil reais, né, para o campeão e vice-campeão, 7 mil para o campeão, 3 para o vice, parabéns ao Pacheco, parabéns também ao Gilvanzinho e também ao Carlos Júnior pela organização. Na Copa Peixe de Futebol, tivemos aí a quarta rodada, tivemos aí lá no estádio Guarazão, às 16 horas, no dia 17, sexta-feira, Cruzeiro, perdeu para Altamira, pelo placar de 1 a 0, Altamira 1, Cruzeiro 0. No dia 18, o Mucaetano tomou conhecimento do Independente, meteu 3 a 0 e no sábado, jogo isolado também, às 16 horas, aliás, no domingo, tivemos aí o time do JR metendo 6 a 0 no River, eita River, viu, é, mas já tem uma nova classificação na tabela aí, viu, tivemos aí, é, o Altamira agora é o líder com 9 pontos, o JR está com 6 pontos, o Mucaetano com 5 pontos é o terceiro, o Cruzeiro vem com 4 pontos em seguida, o quinto é o River e o sexto é o time do Independente, só tem um pontinho, tá, então esse é um campeonato muito bom, campeonato muito interessante, com a organização da Secretaria de Esporte do município de São José do Peixe, passam todos os detalhes, Chiquinho, o nosso enviado especial lá da cidade do Peixe, São José do Peixe. Já no Campeonato dos Quarentões também, já tem alguns times já classificados para as quartas de finais, mas ainda tem uma rodada amanhã, para fechar a primeira fase, sexta-feira começa o Matamá, tivemos no Campeonato dos Quarentões, na sexta-feira de 17, pelada dos Amigun a 0 no Seminópolis, São Raimundo meteu 5 a 0 no São Paulo, São Raimundo é de São João dos Patos, imagina, São Paulo é de Barão de Grajaú, o Rogério marcou três vezes o Rogério, pedindo passagem para a artilharia, o Rogério joga muito, fez três a gol dos cinco gols do São Raimundo. É, no domingo, às nove horas da manhã, no começo tivemos um jogo decisivo também, onde o Nordeste Bona segurou sua classificação, vencendo por dois a um de virada, com os motoristas do Jorge Batista. Com esse resultado, a classificação ficou a seguinte, nós temos aqui os Barca na Chave A com oito pontos, quatro jogos, falta um, o Resenha, com seis pontos, cinco jogos, o segundo lugar é o São Raimundo, com sete pontos, tem quatro jogos, falta mais um, que é exatamente contra os Barcas, Boteco dos Boleiros, tem quatro pontos, mas só falta, falta também um jogo, esse jogo será com Chacrinha do Maurício também, que tem seis pontos, então aqui é um jogo decisivo, para o Boteco dos Boleiros só interessa a vitória, ganhando, despacha o Chacrinha, vencendo, classifica, e o Chacrinha, valeu simples empate, passa para a classificação, né, e se torna aí o outro classificado, porque o São Paulo já está eliminado, aí nesse caso o Boteco dos Boleiros também será eliminado, no caso de empate só chega a cinco pontos, o Chacrinha vai para sete pontos. Esses jogos serão amanhã, minha gente, viu? Esses jogos serão amanhã, lá no Comércio Esporte Clube, a bola vai rolar no jogão de bola, jogão de bola especial, para o Boteco dos Boleiros, no primeiro jogo, enfrentando aí o time do Chacrinha do Maurício Bezerra, e o outro jogo será os Barcas de Barão de Grajaú, enfrentando o São Raimundo de São João dos Pátios. São jogos dessa terça-feira, última rodada do Campeonato dos Quarentões, na primeira fase, aí depois vem os classificados. Na Chave B está classificado, pelada dos Amigos, que tem nove pontos, depois o Amigo do Narciso com sete pontos, tem em primeiro lugar o Nordeste Bola com dez pontos, segundo lugar, pelada dos Amigos nove, terceiro, Amigo do Narciso com sete. Temos aqui o Bragantino, é o quarto, com seis pontos, e aqui já eliminados, seminovos e motoristas JB. Então tá aí, é, performance do Campeonato dos Quarentões dois mil e vinte e dois, no Comércio e Esporte Clube, as informações do esporte. Ô Carlos, já tá assim. Diga lá irmão. Eu tô com um probleminha aqui no meu sinal, eu, o tá fechando. É, duas vezes aconteceu, a primeira saiu. Não, mas é porque eu não tô vendo nem o sinal da, 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 do do JC e nem você, entendeu? No lugar está eu. Mas na tela aqui, o internauta em casa está normal. Está normal, mas ele não está segurando, ele está apagando, entendeu? Como que a página esteja aberta, fechada, entendeu? Já apagou de novo. Mas vamos lá, se está dando certo aí, eu vou apertando o dedo por aqui, viu? Pronto. É a câmera que está apagando mesmo, quando saindo aí. Vai acontecer só duas vezes. Mas eu vou ter cuidado aqui, para não deixar sair, eu vou colocando o dedo aqui, para não apagar. Vamos lá. Mas, meus amigos, falando de mais futebol, nós vamos falar aqui também, que ainda está indefinido o início do Campeonato Florianense de Futebol, e o Campeonato do Interior, ontem, teve início. Na Copa Sul do Interior, ontem tivemos um jogo, e no sábado também, tivemos um jogo no Maribizê. No sábado tivemos aí, o Celtic, vencendo o Curingão, pelo placar de dois a zero, e o MEC, que é o Meladão Esporte Clube, venceu o Ajax, pelo placar de três a zero. Foram os dois jogos que movimentaram no Maribizê, a quarta Copa Sul de futebol, ali, na comunidade de Maribizê. Estão cuidando já de ajeitar outro campo, para no final de semana, já vai ter jogo também, lá na comunidade de Vereda, aí sim, vai ter os quatro jogos, dois em cada campo, um no sábado, outro no domingo, em cada campo. Foi o que explicou, o Hernandes, ele que é o diretor e organizador da Copa Sul de futebol. Sub-20 do Coriçabá, continua, fazendo seus treinos, quartas e sexta-feira, no estado de Béu, para o Borda Nunes. De acordo a diretoria do Coriçabá, na pessoa do seu presidente, senhor Anderson Cabá, que fará um amistoso no sábado. Talvez seja o selecionado de Itaueiras. Estão preparando aí, para fazer esse amistoso, para testar os meninos, para saber se estão preparados mesmo, para dia cinco, enfrentar o River, em Teresina, pelo campeonato piauiense, sub-20. Do outro lado, o brasileiro do Sul continua treinando. Nas quintas e sexta-feira, no estado de Tiberau, e treinando também, no campo do Floriano, a parte física, no comando do professor Paulinho, estão treinando-se os meninos aí, do Princesa do Sul. Visando competições também, jogos amistosos, em Floriano. As informações do nosso futebol, para você que está ligado com a gente, em qualquer canto da cidade, aquele abraço especial, muito obrigado, pelo carinho da audiência dos senhores. Ainda definido também, o início do campeonato piauiense, dependendo do estado de Tiberau, para Bosa Nunes, receber sua iluminação, as normalidades. Aí sim, vai acontecer o campeonato piauiense, de futebol que já foi definido, os grupos, já foi definido, a tabela, e também, os jogos de abertura, da competição, com a organização, de Júnior Bocão, Esporte Liga, Florianense, de futebol. Ainda definido, ainda, o campeonato do Aldo da Cruz, vê aí, o campeonato baronense de futebol. Aguarde, mais informações, a qualquer momento, a gente está buscando, as informações, dessas, competições. muito obrigado, toda a galera ligada com a gente, na cidade do interior, aquele abraço, especial, muito obrigado, pelo carinho, da audiência. Já são, onze horas, e vinte e dois minutos, e a, meu dia, e vinte e dois minutos, meu dia, e vinte e dois minutos, e as informações do Esporte aqui, é o nome de Júnior Bocão Esporte, o Esporte vai bem, com Júnior Bocão Esporte, nove, nove, quatro, cinco, um, sete, zero, zero, telefone do Júnior Bocão, você quiser falar aí, em, em Associação de Esporte, se você quiser organizar, as suas competições, é só procurar aí, o Júnior Bocão, que ele está sempre pronto, para colaborar, com o futebol, de Floriano, de um modo, em geral, e região. São Jorge Super, sempre, tem um perto de você, ganhamos agora, o São Jorge Super, aqui no Anel Viário, esse você pode confiar, tem um mix, de opções, para você. o Unicésio do Mar, um mar de, cursos, para você, escolher a sua graduação, pós-graduação, seu destino superior, com o Unicésio do Mar, que funciona presencial, no Colégio Impacto. Cervejaria São Borá, já está sendo fabricado, já está sendo distribuído, o chope de Floriano, com a Cervejaria São Borá, em Floriano. Doutor João Pedro, nosso médico, o nosso amigo, do esporte. Quaresma Histórico, em Quaresma Motopeça, Quaresma Histórico, cuidando da beleza da mulher. Quaresma Motopeças, cuidando da sua moto, responsabilidade, Joaílson Quaresma. JF Construtora, Domingo Jairo, essa você pode confiar. Constrói prédios, residências, né, e também, construindo aí, qualquer tipo de atividade envolvido, envolvendo a construção civil. Um abraço aí, o Jairo, e todos que fazem a JF Construtora em Brasília. Depois das informações do esporte, para você que está ligado com a gente, em qualquer cana da cidade, um abraço especial. Vem as oitavas de final da Copa do Brasil. É, meu amigo, já vai começar agora quarta-feira, a Copa do Brasil, dia 22, e teremos aí Fortaleza e Ceará, as... Fortaleza e Ceará, às 19h30, clássico vovô, né, Bahia e Atlético Paranaense, às 19h30, e dia 22, na quarta-feira, Castanhal e Santos, aliás, Corinthians e Santos, 21h30, Atlético Mineiro e Flamengo, 21h30. Na quinta-feira, na quinta-feira, teremos aí Fluminense e Cruzeiro, às 19h, São Paulo e Palmeiras, às 20h, que clássico é esse, classe paulista na Copa do Brasil, Atlético Goianiense e Goiás, o clássico goiano, e ainda, esses jogos serão todos na quinta-feira, tá? É, as informações aí, pra você que está sempre ligadinho com a gente, aquele abraço especial, ainda tem ainda América e Botafogo, é, são muitos jogos aí, viu? Quinta-feira, né? Também, esse jogo do América e Botafogo vai ser numa quinta-feira, dia 30, então, desejar boa sorte pro América e também o Botafogo, Copa do Brasil, destaque aqui também, no seu JC Esporte. Vamos falar agora na série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, que marcou jogos no final dessa semana, de bons jogos, vamos também com a classificação, tivemos aí, Palmeiras, Marrita Dica Nunca, né? Vamos falar aqui o resultado dos jogos. Temos aqui Atlético Mineiro e Flamengo, dois para o Atlético Mineiro, o time do Atlético Paranaense, ganhou do Curitiba pelo placar de 1x0, Corinthians 1x0 no Goiás, o time do Botafogo virou para cima do Internacional 3x2, Fortaleza 1, América Mineiro 0, ou Fortaleza ganhou mais uma, né? E deu uma sacudida aí na poeira aí, o negócio está nada fácil aí para o time do Fortaleza não, viu? Atlético Goianiense ganhou 3x1 no Juventude, afundando muito mais ele no Juventude, Fluminense 2x1 no Havaí, opa, o Fluminense ganhou mais uma, e o São Paulo fecha hoje a rodada contra o Palmeiras num clássico espetacular. A classificação da Série A do Brasileiro, nós temos aí o Palmeiras líder, mesmo sem jogar ainda com 25 pontos, o Corinthians chegou também a 25 pontos, né? É, então o Corinthians está terrível aí. Então, está aí a classificação do Campeonato do Brasileiro de Futebol, tem o São Paulo com 18, Internacional já vem com 21 também, está ali brigando pelo G4, temos aqui o Atlético Mineiro com 18, o negócio aí está embolando aqui, viu? deixa eu ver direitinho aqui, a classificação, né? E o Curitiba está lá nos meados da tabela, o Botafogo que venceu ontem deu uma subida também, então, é o Campeonato Brasileiro Série A e Série B, a gente vai passar tudo direitinho aqui para você que está ligado com a gente no momento, né? Então, são as informações aqui, a classificação está a seguinte, Palmeiras 25 pontos, Corinthians 25 pontos, Atlético Mineiro 21 pontos, Atlético Paranaense 21 pontos, Internacional 21 pontos, Luminense 18 pontos, Botafogo 18 pontos, o São Paulo 18 pontos, o time do Bragantino também 18 pontos, Havaí 17 pontos, Atlético Goianiense 16 pontos, Ceará 16 pontos, né? E aí vai a classificação do Brasileiro para você que está ligado com a gente, aquele abraço especial, muito obrigado aí pelo carinho da sua companhia no horário. Temos aí o Cuiabá que está com 13 pontos, o Goiás com 14 pontos, o Fortaleza com 10, o Juventude também com 10, aqui fazendo o G4, o Z4 do Campeonato Brasileiro Série A, essas são as informações que a gente tem aqui para os amigos do esporte. Na Série D, na Série D, vamos ver aqui os times piauiense e os times do Maranhão, o Juventude de Samos venceu 1x0 para Cajus, no sábado o Tunaluz pegou de 3x0 do Castanhal e o 4 de Julho perdeu para o Fluminense 2x1 lá no Itacoateado, o Fluminense deu uma aliviada na tabela aí, o Motoclube perdeu a sua invencibilidade perdendo 2x1 para o time perdeu dentro de casa para o time do Tocantinópolis. Agora a situação ficou a seguinte, rapaz, aqui na Série se eu me ver direitinho aqui se eu me ver onde foi que eu joguei a classificação aqui, rapaz, eu termino aqui vamos aqui para para a Série B agora, vamos agora para a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol a Série B para a gente passar tudo direitinho para você que está ligado com a gente acompanhando a Série B nós tivemos aí concluindo a rodada vamos passar a rodada completa terça-feira o Bahia perdeu para o Chapo vencer 1 a 0 dentro de casa depois nós tivemos aí o Vila Nova empatando 0 a 0 com o Operário sexta-feira Cristi 1 a 0 Brusque 1 CRB 1 também Ituano sábado Grêmio venceu 2 a 0 Sampaio 11 horas da manhã o Londrina perdeu para o Vasco 1 a 0 o Vasco agora invicto olha só Belasura do Vasco encostou ali no Cruzeiro é o único time invicto das 4 séries Série D Série C Série B Série A o único que não perdeu ainda foi o Vasco da Gama né e está invicto venceu mais uma venceu o Londrina fora de casa lá no Paraná por 1 a 0 e o Novo Horizonte perdeu delicado 3 a 1 o Náutico empatou no Clássico Pernambucano 1 a 1 com o Esporte e o time do Guarani empatou com o CSA ontem pelo placar de 0 a 0 a classificação da Série B está a seguinte em primeiro lugar o Cruzeiro aí com 28 pontos o Vasco vem atrás com 25 pontos aliás é isso mesmo o Vasco vem ali enrabixado no Cruzeiro coladinho né bem coladinho e vem o Grêmio o Grêmio o Sport caiu e o Grêmio assumiu aí o Grêmio assumiu aí o G4 da competição para benzar o Grêmio né que de maneira espetacular assumiu aí né e agora o Grêmio está no G4 né o Grêmio está no G4 coisa boa aí viu performance aí muito boa aí do time do Vasco da Gama e também do Grêmio agora ficaram os quatro primeiro aí o time do do Cruzeiro Vasco é o time do Bahia e o Grêmio são os quatro que estão aí no G4 do Campeonato Brasileiro Série B na Série na Série A já tem lá liderando Palmeiras mesmo 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 Palmeiras sem jogar ainda é líder mesmo número de pontos que tem o Corinthians já na Série C ufa rapaz o Alves ganhou do Remo de Belém do Pará lá no Pará 2 a 1 com esse resultado deu uma aliviada na tabela para o time do Alves e nós temos agora a seguinte classificação Mirassol é o líder com 23 pontos Paissandu 21 pontos nós temos aí também o Manaus me envia aqui o ABC 20 pontos Botafogo da Paraíba 20 pontos Figueirense 18 pontos Manaus 17 pontos o Volta Redonda 16 pontos Remo 16 pontos São José 16 pontos Ipiranga 16 pontos olha como está a briga acirrada aí para entrar no G4 viu da Série C do Brasileiro a Presidência 15 pontos Botafogo São Paulo 14 pontos Alves está com 13 pontos a Lanterna está bom demais já saiu 14 Feu Alviário 12 pontos Campinense 15 pontos Vitória olha onde está o Vitória 16º lugar 11 pontos Floresta 10 pontos no Z4 Floresta e o Confiança com 10 Brasil de Pernambuco com 9 Atlético Cearense também com 9 as informações do futebol chegando aqui ao finalzinho né